Aí amigos do canal, eu pedi com um peixinho na vara aí, ó Pode pegar o passarinho aí Na linha É grande? Pode pegar, ó Opa! Por enquanto eu vou filmando, tá? Vamos ver esse peixinho Eita, esse peixinho é bom, hein? Ih, vai pegar na minha linha Ele tá correndo Vai pegar na minha linha Olha esse peixão aí, Pedro É, espadão, ó É bagre? Espadão? Olha o tamanho da espada Não dá nem pra tirar ela